Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu estou com uma bexiga na mão hoje, tá? Porque através dessa bexiga nós vamos fazer um vaso. Vamos transformar essa bexiga em um vaso pra decorar nossa casa, tá bom? Vamos lá comigo. Gente, pra fazer nosso vaso nós vamos precisar de 300ml de água, tá? Vou usar 300ml de água porque o meu vaso não vai ser muito grande, tá gente? Gente, vai ser um vaso médio, tá? 300ml de água. Aqui eu tenho também uma bexiga, tá? E pra 300ml de água eu vou colocar 5 colheres de gesso, tá gente? 5 colheres de gesso. Aí você colocou o gesso, você não mexe, você deixa do jeito que tá. Porque a partir do momento que você começar a mexer, seu gesso vai começar um processo de endurecimento. Então você não mexe, você deixa do jeito que tá e aí você vai preparando as outras coisas, tá? Você vai preparar aqui a sua bexiga, você dá uma puxadinha nela aqui, tá? E você vai preparar o seu, sua garrafa pet e o seu funil, tá? Assim, gente, porque eu já fiz outras, tá? E eu tô usando a mesma garrafa. Então você já deixa preparadinho assim, tá? Pra quando você mexer, você já jogar dentro. Então, gente, meu gesso já tá bem misturadinho aqui, tá? Então, agora eu vou passar ele pra garrafa pet, tá? Aí você vem com a bexiga, gente. Você enche a bexiga do tamanho que você quiser. Pra essa quantidade de gesso que eu coloquei aqui e de água, é um vazinho médio, tá? Se você quiser um vaso grande, aí você tem que aumentar a proporção de água e de gesso, tá? Ó, gente, o tamanho da minha bexiga vai ser esse tamanho aqui, tá? Então eu vou dar uma giradinha nela, pra eu colocar ela aqui na boca da minha garrafa. Essa giradinha que a gente dá é pra poder não soltar o ar, tá, gente? Coloquei aqui, ó, aí eu solto. Aí ela vai voltar ao normal aqui, ó. Tá vendo? Ela não tá mais tossida. Aí você já vem jogando seu gesso dentro, tá? Depois que você jogou seu gesso dentro, você dá uma tossida mais nela. É pra poder você tirar daqui da garrafa, tá? Ó, tirei. Agora, eu vou torcer pra amarrar. Amarrei. Agora, eu vou vir aqui, gente, e fazer isso aqui, esse movimento, tá? Faço esse movimento até eu sentir que o gesso endureceu, que o gesso começou a endurecer na bexiga, tá, gente? Com cuidado pra você não apertar e não quebrar, porque por enquanto ele tá molinho aqui dentro ainda, tá? Quando você vê que ele já começou a endurecer nas paredes da bexiga, aí você vai deixar ela em pezinha, aí você vai segurar aqui, tá? E vai deixar em pezinha, assim. Então, eu vou continuar fazendo aqui, até eu sentir que o gesso já tá mais durinho. Então, gente, aqui já deixei ela aqui, tá? Pra fazer o fundinho dela. Quando ela ficar bem durinha, eu venho que eu venho pro próximo passo. E, gente, o nosso vasinho quebrou embaixo. Ficou até o formato de coração lá embaixo, ó. Felizmente, quebrou esse. Então, aqui, eu vou cortar a bexiga com cuidado pra não quebrar o vasinho, tá, gente? Já secou, ficou 40 minutos lá guardando, tá? Aí, aqui, é só você vir com a bexiga, com a tesoura, cortar. Você não vai cortar assim, já pegar e porra, cortar tudo de uma vez, não, tá? Você vai cortando aos pouquinhos, porque se você cortar tudo de uma vez, pode ser que a bexiga saia, se lastre assim toda e quebre seu vasinho. Ó, gente, ficou assim, essa bolinha aqui, tá? Agora, vamos fazer a boquinha dele. Então, você pega uma caneta e vem marcando aqui onde você vai fazer a boquinha dele, tá, gente? Marquei aqui mais ou menos, só pra não cortar as cegas, tá? E aí, você vem com a faca e vai riscando aqui até a tampinha do seu vaso sair. Ó, gente, aí você vai girando até ela soltar, tá vendo? Soltou, já, aqui, tá a boca do meu vasinho. Ó. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui da boquinha, né, gente? Você vem com cuidado aqui, raspando aqui a boquinha do seu vaso. Cuidado pra não quebrar. Gente, já fiz aqui, ó, todo o acabamento da bordinha do meu vaso. Ele deu uma trincadinha aqui, mas não tem problema, não. É bom a pessoa... É porque ele ainda tá meio molhadinho, né? É bom a pessoa fazer esse trabalho todo aqui na borda, quando ele tiver mais sequinho, tá, gente? Mas, ó, como ele ficou fofinho, ó, lisinho, gente. Então, agora, eu vou fazer o acabamentozinho aqui por fora dele, porque eu vou querer ele com alguns detalhezinhos. Não vou querer ele todo branco. Com a escova de dente passando, gente, ó, passa nele todinho aqui. Se você quiser mais fino, você vai mais fino. Se você quiser mais grosso, você vai mais grosso. Vai passando, tá? Até você ver que ficou do seu gosto. Meus amores, voltei aqui com o resultado do vazinho, né? Ele ficou assim, gente, todo mescladinho. Eu amei o resultado. Achei muito bonito. Ficou rústico, né? Ficou meio rústico. E eu achei que ficou muito fofo, gente. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? E muito obrigada por assistir esse vídeo. E fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau. Amém.